Eu dei um beijo, dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha dono, eu não sabia Mas quem diria, pra bem dizer Sem querer, mas terminou em confusão A solução, foi confundir o coração E aí então, toquei a vida de ilusão Agora, Deus Santa Maria Deus te guarde para nós No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Ai, no seu querer Beijar na tua boca e sentir você No seu querer Beijar na tua boca e sentir você Eu dei um beijo, dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono, eu não sabia Mas quem diria, pra bem dizer Sem querer, mas terminou em confusão A solução, foi confundir o coração Aí então, toquei a vida de ilusão Agora, Deus Santa Maria Deus te guarde para nós No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Ana Maria Quanta alegria No seu querer Beijar na tua boca e sentir você No seu querer Beijar na tua boca e sentir você No seu querer Beijar na tua boca e sentir você Vem Ana Maria, deixa eu beijar a tua boca E sentir você, um porróquina de fogo